Fala, Nação Tricolor! Fala, Tricolindos e Tricolindas! Fala, torcedor e torcedora! 5.5 bilhões de reais, beleza? Sabe o que é isso? Faturamento do Grupo City na temporada 22-23. E aí tem gente, tem gente, desinformado, que tem coragem de abrir a boca para falar que o Grupo City tomou prejuízo aqui no Bahia. Vocês que me acompanham aqui no canal, vocês já me ouviram falar muito. O Grupo City é apenas um braço de algo bem maior que é o Fundo Mubadala. Já falei várias vezes sobre isso aqui, tem vídeos aqui no canal falando sobre isso. Isso que o Grupo City está investindo no Bahia, isso é dinheiro de pinga. Isso é dinheiro de pinga. O que o Fundo Mubadala está investindo no futebol, para eles, é dinheiro de pinga. Eu vou trazer para vocês tudo com relação a isso, para vocês entenderem. Vou trazer também nesse vídeo aqui, lances espetaculares de Everton Ribeiro. Rapaz, a matada que ele vai dar no peito, que vocês vão ver agora, e o toque com a nojeira insuportável. Isso é craque, velho. Isso é craque de bola. E o cara está voltando a jogar bola aqui no Bahia, porque lá no Flamengo ele estava meio que esquecido. Aqui ele está voltando a ser protagonista e tem que dar valor. Vou trazer também o número de Gabriel Xavier e Oscar Stupinhan. Oscar Stupinhan vai sair do Bahia? Pois é, a gente vai falar sobre isso no vídeo de agora. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor. Onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Aqui está frio onde eu estou. Mas se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favor já chega aqui e aqui assim. Já deixa o like no vídeo. Para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os Tricolores espalhados por esse mundão e afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações. Porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia. Para você, torcedor Tricolor. E para você, torcedora Tricolinda. Eu quero começar esse vídeo trazendo números dele. Fale dele, sim. Gabriel Xavier. Vou colocar aqui para vocês o número do nosso zagueiro da divisão de base. Gabriel Xavier é o jogador sub-23 da Série A com maior nota softscore na temporada de 2024. 17 jogos, um gol, 90% de acento no passe, 71% dos duelos aéreos ganham. Olha isso aqui, importantíssimo. 71% dos duelos aéreos ganham. A nossa bola aérea melhorou muito com o Gabriel Xavier. 104 ações defensivas, nota 7,31. Com ele titular, o Bahia está invicto e sofreu apenas 6 gols em 15 jogos no ano. E Gabriel Xavier continua jogando muito, meu filho. Que Deus abençoe e que tire todo e afaste todo o mal-olhado. Está aqui, 90%, 71% de duelos aéreos ganham. Gabriel Xavier. E outra vez que eu vou completar aqui. Torcedor tricolor, você aí, você que está me assistindo, você tem participação nisso. Porque você, junto comigo, todos nós, nós falamos o tempo todo que Gabriel Xavier tinha que ser titular nesse time, que a gente já tinha percebido isso há muito tempo. Rogério, isso demorou, mas colocou. Então você, torcedor, você tem participação nisso. Sinta-se orgulhoso que você tem participação nisso aí também, tá? Bora falar agora da defesa. Bora para o ataque. Olha essas imagens de Everton Ribeiro. Essas imagens gravadas pelo meu parceiro Yuri Santana. Cara, isso aqui é absoluto cinema. Absoluto cinema. Olha só. O passe, que foi o passe da assistência para o Gori Tassiano. Olha esse cruzamento de trivela, rapaz. Isso é um passe pornográfico. É uma falta de respeito com o futebol, anular um gol desse. Olha o passe para a Arias. No meio de campo, olha como ele facilita a jogada. Como ele abre. Espera aí, vamos voltar aqui rapidão. Vamos voltar aqui rapidão. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Espera aí, tira essa música, pelo amor de Deus. Olha isso aqui. Espera aí, vamos parar aqui rapidão. Pronto, olha isso aqui. Olha onde ele está com a bola. Olha quantos jogadores tem e a visão que ele tem, a visão periférica que ele tem. Periférica não. A visão ampla que ele tem para achar o jogador com melhor posicionamento. Olha para isso, cara. Isso aqui você colocou já o jogador lateral, mano a mano. Olha o outro passe que ele dá. Passe sensacional. Agora olha essa matada no peito e o toque com mojira. Olha bem. Femária. Parece que é fácil, pô. Parece que é fácil, mas isso é fácil para quem sabe. Olha para aí, velho. Olha a nojentice desse passe, rapaz. Meu Deus do céu. Jogar muita bola, pô. Tem que respeitar. Tem que respeitar o miteiro. Tem que respeitar o miteiro. As imagens aí do nosso parceiro Yuri Santana. Eita. Ah, velho. Mas eu adoro, viu, velho. Meio tempo debaixo da perna. O cara fez a falta e o ordinário do juiz não deu falta, velho. Ah, juiz ordinário, rapaz. Está aí com vocês, senhoras e senhores. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Bom, vamos lá. Bora falar agora sobre faturamento. Velho, olha isso aqui. Ah, porque o Grupo City está tomando prejuízo com o Bahia. Com uma vergonha na cara. Meu parceiro Paulo Bahia City. O Grupo City teve um faturamento de 5,5 bilhões na temporada 22-23. Um crescimento de 1,1 bilhões comparado à temporada 21-22. O Grupo City também gastou 805 milhões com imposto. Sinal que está pagando os impostos. Bora ouvir aqui Jorge e Nicola, que ele vai falar sobre isso. E problema financeiro. Quero te contar agora sobre o Grupo City. Que é dono do Manchester City, do Bahia, entre outros times. E problemas financeiros não existem. Não fazem parte do dicionário do City Football Group. De acordo com o último balanço recentemente divulgado. Houve um recorde de receita de 877 milhões de libras. Trazendo para nós a moeda. O Grupo City teve um faturamento de 5,5 bilhões de reais na temporada 2022-2023. Com todos os seus times espalhados pelo mundo. Chama atenção a quantidade de grana gasta com impostos. 805 milhões de reais. E a comparação da arrecadação do último ano com o penúltimo. Mostra o quanto o Grupo City vem crescendo. De 4,4 bilhões de reais de 2021-2022. Para 5,5 bilhões de reais na temporada 2022-2023. Ai que inveja. Como eu gostaria que a minha luz estivesse no Grupo City. Mas sorte do Bahia. Aí para vocês. Tem gente que tem coragem de falar que o Grupo City tomou prejuízo aqui no Bahia. Pelo amor de Deus. Bora acordar meu povo. Bora acordar. E agora bora finalizar esse vídeo falando desse cara aqui. Oscar Stupinan. Você quer que ele saia do Bahia? Você quer que ele continue? Oscar Stupinan. Olha só a informação que vem de lá da Inglaterra. Um assunto que vem à tona nos bastidores. Oscar Stupinan. De acordo com informações apuradas pelo Portal Futebol Baiano. O atacante pode retornar ao futebol inglês na janela de julho. E o motivo foi revelado. Segundo a fonte. Devido a chegada do novo treinador. O Rull City. Clube ao qual o atleta pertence. Está analisando a possibilidade de pedir de volta. Pedir a volta do colombiano. Para que ele seja observado durante a pré-temporada de ouro. Nas competições da temporada 24-25. Vale lembrar que o Bahia pagou pelo empréstimo. Com opção de compra fixada. Ele tem contrato até dezembro. Porém. É pouco provável que ele seja adquirido em definitivo. Isso porque Rogério Senna não tem dado muitas oportunidades ao atleta no Brasileirão. Ele atuou em apenas duas partidas. Veja só. O Bahia pagou pelo empréstimo até dezembro. Então se o Rull City quiser a volta dele no meio da temporada. O Rull City vai ter que dar uma compensação financeira ao Bahia. Porque o Bahia pagou para o seu atleta até dezembro. Então é questão de negócios. Valores. Quer o atleta de volta? Então o Bahia vai ter que ter uma compensação financeira. Porque se você pagou X valor para ter até dezembro. E aí o clube quer ele de volta no meio da temporada. Você vai ter que devolver uma parte do dinheiro. Eu acho que isso é justiça. Tá bom? E aí? Deixa nos comentários. Você quer Oscar Stupinan aqui no Bahia? Você acha que ele deveria ser devolvido. E o Bahia vai buscar um outro atacante? Deixa nos comentários aí. Tá bom? É isso na ação. Vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Você é Bahia? Se você é Bahia você está no lugar certo. Até a próxima. Tchau.